Olá amigos do youtube inscritos sejam bem vindos mais uma vez ao canal notícias mundanas neste vídeo o assunto desta vez é sobre o jornalista paulo henrique amorim que nos deixou recentemente após um infarto fulminante mas antes de assistir inscreva-se deixe seu like vamos para a notícia morte de paulo henrique amorim foi castigo de deus diz carla ramos nesta quarta-feira dia 10 de julho de 2019 uma famosa produtora musical e pianista do piauí voltou a polemizar em seu facebook trata-se de carla ramos ela é conhecida por falar o que pensa sem se importar com a opinião dos outros carla mais uma vez utilizou a sua rede social para expressar a sua opinião desta vez ela fez uma polêmica publicação falando sobre o falecimento do famoso jornalista paulo henrique amorim ela escreveu assim morre de repente paulo henrique amorim e com ele morre também uma parte da imprensa vermelha ele que em vídeo em tom de deboche que era sua característica principal desejou a poucos dias a morte de bolsonaro em breve quando entoou em vídeo o hino do flamengo o que causou revolta nas redes sociais castigo sim deus castiga todos aqueles que transgridem e seus mandamentos ph era financiado pela parte p da imprensa de esquerda mercenário não tinha lado só via cifras perseguidor dos próprios amigos na tv brasileira odiado por uma boa parte da imprensa honesta e decente respondia a vários processos por calúnia e injúria entre o céu e o inferno antes ele devia ir para o umbral para se purificar e pagar um monte de pecado e vem mais castigo por aí esses que estão com blasfêmia e perseguição contra os bons todos cairão é o bem vencendo o mal será que esta publicação dela tem fundamento deixe a sua opinião obrigada por assistir